Olá, boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois uma pesquisa inédita sobre endometriose. A partir de agora, no programa de hoje, nós vamos conhecer um trabalho que abre novas possibilidades no tratamento da endometriose. Segundo a Sociedade Brasileira de Endometriose, mais de 6 milhões de mulheres na faixa de 20 a 40 anos sofrem deste problema aqui no país e que dificulta a gravidez e causa muita dor. Nós estamos recebendo o autor dessa pesquisa, nosso convidado, o médico, professor da Faculdade de Medicina da URGS, João Sabino Cunha Filho. E você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE ou então participar enviando a sua pergunta pelo 3230 1530. Doutor João Sabino, muito obrigada por aceitar nosso convite, prazer em tê-lo aqui no Cidadania. Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde, bom começo de noite, quando é inverno já é bem a noite, começa assim, né? Mas endometriose, a gente estava conversando até na redação antes, é um número bem expressivo de mulheres que apresenta esse problema. É daqueles problemas mais recentes, daqueles problemas crônicos recentes do nosso tempo? Podemos dizer que é uma doença do nosso tempo ou que hoje o diagnóstico é mais claro? Os dois. É uma doença do nosso tempo. A gente estima que 10% da população feminina de 20 a 40 anos tem endometriose, né? A sociedade brasileira de endometriose estima que no país 6 milhões de mulheres sofram desse problema. E além disso, a gente tem como diagnosticar de forma mais adequada hoje do que há 20 anos atrás, né? O diagnóstico, ele ainda é feito por laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico. A paciente tem que ir pro hospital, fazer anestesia geral, vai com uma microcâmera pelo umbigo, ver se tem ou não tem a doença. Há 20 anos atrás era inviável e hoje a maioria dos hospitais no nosso estado já faz esse tipo de exame. Então, é uma doença do nosso tempo e também aumentou o nosso... Uma ecografia não mostra. Não, só em casos muito avançados ou específicos. Mas, via de regra, a gente tem que submeter a paciente a esse procedimento. E o que que é? Se diz que é muito dolorido, mas quais são esses sintomas, assim, além dessa dor? Claro, dor como se fosse cólica. Da doença, né? Da endometriose. Isso. A endometriose é o endométrio fora da cavidade uterina, né? Aquela mucosa que a mulher perde todo o mês fora do útero. Pode ser no ovário, pode ser numa membrana que recobre o tecido, né? A pélvica, que se chama peritônio. Enfim, então, o endométrio fora do útero é endometriose. Ela pode ter ou dificuldade para engravidar, então ela vai tentar engravidar durante um ano e não vai conseguir, ou ela vai ter cólica e dor. Ela pode ter dor durante a relação sexual, ela pode ter dor durante a menstruação, ela pode ter dor fora da menstruação, ela pode ter dor para evacuar, por exemplo. Então, a dor em qualquer fase da vida na mulher não pode ser encarada como uma coisa normal. Não. Dor é problema e a gente tem que investigar essa paciente. É somente, assim, ó, isso durante a menstruação, é que está aparecendo uma imagem agora que o senhor pode acompanhar, que nesse monitor aqui o senhor pode ver também, ó. Isso. Isso mostra... O que a gente está mostrando, né, se a gente pegar, a gente tem o útero, né, essa parte interna do útero aqui seria o que a mulher perde durante a menstruação, e esses pontos vermelhos é onde a endometriose, que é esse endométrio, ele vai se grudar quando a paciente apresenta essa doença. Então, o endométrio fora do útero é a endometriose. E como é que ele chega, como é que ele se espalha? Ele se espalha via de regra, assim como a mulher perde a menstruação, esse sangue ele passa pelas trompas e fica espalhado na pelve. Eu tenho casos, a gente tem casos de endometriose no umbigo, no sistema respiratório, sistema nervoso central, que pode se espalhar para qualquer órgão. Então, 99% das vezes vai ser ali perto do útero, mas pode se espalhar para qualquer lugar. E isso realmente reduz muito a qualidade de vida? Reduz muito a qualidade de vida numa paciente que é jovem, que tem 20, 40 anos, que está economicamente muito ativa, ou está começando a vida dela, ou já está em cargo importante, e também altera do ponto de vista de perspectiva reprodutiva, né. Essa paciente, para a gente ter uma ideia, uma mulher de 30 anos tem 30% de chance de engravidar. A mesma paciente, a mesma mulher com endometriose, essa chance cai de 30% para 3%, 4%. Então, eu perco muita a chance de engravidar. Eu perco a qualidade de vida e perco a qualidade reprodutiva, o futuro dessa paciente. Doutor João, a gente abriu o programa falando de uma pesquisa que foi feita, que o senhor encampou e realizou. O que que se trouxe, o que que ficou constatado, assim, de mais claro? É, nós temos um grupo de pesquisa, né, que eu tenho a honra de coordenar, mas é muita gente por trás de mim fazendo essa pesquisa. Isso foi apresentado num congresso mundial e americano em Boston, de uma aluna, que a gente evidenciou que existe uma alteração, pode existir uma alteração genética de um gen que faz, que produz a ovulação. Então, talvez as mulheres com endometriose tenham a ovulação alterada. E por trás disso já vem com, a gente tem 15 anos de investigação para tentando explicar por que que essas mulheres têm tanta dificuldade para engravidar. São mulheres que nunca tiveram filhos. Que nunca tiveram filhos, que foram nos procurar por dificuldade, né? Mas pode ser uma mulher que teve um filho e que fica um longo tempo. Pode, pode. E depois, assim, querendo ter um filho de novo, pode descobrir que tem o problema? Pode, pode. Ela pode ter feito uma cesariana lá por algum motivo e depois tenta o segundo filho e não consegue. Isso a gente tem. Isso ocorre em 30% das vezes. Na maioria, as pacientes, elas têm dificuldade para engravidar no primeiro filho. Então, essas pacientes, que a gente já vem investigando há um bom tempo, se evidenciou que elas têm uma dificuldade hormonal. Essa pesquisa abre perspectiva porque a gente pode propor a partir daí, conhecendo o que acontece com a paciente, eu posso propor um tratamento diferente. E a partir daí, esse tratamento ser mais eficaz e mais barato. Certo. E esse, assim, há quanto tempo que se pode dizer assim, a pessoa está tentando engravidar e não consegue? A partir de que período que isso já se denota um problema? É. Se a gente pegar um grupo de 100 mulheres na faixa dos 30 anos e acompanhar essas mulheres durante um ano, 80 mulheres vão engravidar nos primeiros seis meses. Essas 20 que sobraram nos próximos seis meses, mais 10 vão engravidar. E as 10 que sobraram são aquelas que a gente considera com dificuldade para engravidar. Que não quer dizer só a endometriose. Não, não. A endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Não é a única. A gente tem no nosso estado, por exemplo, ovário policístico, que é uma outra causa importante. Sequela de doença inflamatória pélvica, então sequela de infecção. Agora a gente vai entrar daqui a dois meses e vai ter carnaval. Pode aproveitar o carnaval, mas sempre com um sexo seguro, uso e preservativo. O carnaval, a brincadeira de hoje, pode ser o problema de tentar engravidar daqui a 15 anos. É uma coisa, um papo meio careta, mas é verdade, é o que vai acontecer. Então, tentar se proteger, tentar, da mesma forma, não usar droga, ter uma vida saudável. Isso tudo lá na frente vai repercutir também na vida reprodutiva. Claro. Mas por que isso, assim, essa questão de... O senhor falou agora a questão do sexo seguro, a questão do HPV, a questão de... Clamídia. A clamídia é a bactéria, hoje é considerada a doença sexualmente mais importante para quem está tentando engravidar. Na maioria das vezes, a paciente é assintomática, ela não vai ter sintoma e vai descobrir só que tem dificuldade para engravidar lá com 35 anos. Então, se a gente fosse pegar como causa, como dificuldade para engravidar, em primeiro lugar, a endometriose, junto com infecção por clamídia, por exemplo, que é uma bactéria. Doutor João, as mulheres estão engravidando mais tarde hoje, né? O senhor só poderia dizer, assim, da sua experiência, qual é a média de idade? A gente estava conversando ali fora do ar. Se a gente pegar lá na clínica, né, a nossa média de idade, porque está fazendo o tratamento, é 36 anos. Quer dizer, a mulher, ela vai estudar mais tempo, ela entra no mercado de trabalho e ela vai tentar engravidar depois dos 33, 34 anos. Como existe uma diminuição da reserva ovariana, do potencial reprodutivo dessa paciente, dessa mulher que está tentando engravidar, então, naturalmente, sem nenhum problema, uma mulher com 35 vai ter mais dificuldade que uma com 30. Então, é importante as mulheres também fazerem o seu planejamento reprodutivo. Olha, eu não sei se eu vou engravidar, eu tenho 35 anos, eu não sei se eu vou engravidar agora. Comentar isso com o seu médico, com o seu ginecologista, até uma alternativa que a gente possa oferecer é congelamento de óvulo. Mas isso tem que ser debatido. Olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, é uma questão, muitas vezes a carreira, né? Muitas vezes tem uma opção que vai ter, tem que adiar. E esse tratamento, você sabe, é só na clínica? O hospital de clínicas que o senhor atende também, também desenvolve vários tipos de tratamento? É, existe hoje alguns hospitais do SUS que oferecem tratamento para endometriose. O tratamento para endometriose, o nosso ambulatório para paciente que procura pelo Sistema Único de Saúde no hospital de clínicas abrange as pacientes com endometriose, tanto com dificuldade para engravidar, que existe lá um setor, como também aquelas pacientes que têm dor pélvica, que têm uma complicação a mais da doença. E a gente recebe paciente de todo o estado, né? O Sistema Único de Saúde consegue nos drenar de alguma forma os pacientes, porque nós somos o hospital referência nesse sentido. E aí tem um atendimento multidisciplinar também, porque tem que ter um acompanhamento maior? Tem, tem. O pessoal da psicologia pode ser envolvido, nutricionista, se for preciso. Se for para uma cirurgia mais complexa, a gente pede e deve ter o auxílio de um outro profissional para também mexer em intestino ou sistema urológico, enfim, o que for preciso. E é comum isso, assim, próximo ao intestino? A cirurgia é o caso? Quer dizer, próximo não é junto ao intestino, né? Às vezes, dentro do intestino. Não, quando acomete intestino ou outro órgão, normalmente o tratamento é cirúrgico. É cirúrgico. O tratamento medicamentoso, ele não consegue vencer essa dificuldade. Isso vai acontecer em cerca de 10 a 15% das mulheres com endometriose e dor. Então, não é toda mulher com endometriose, mas aquelas que tiverem endometriose e dor, 10 a 15% vão ter problema intestinal ou de uretero ou de bexiga, enfim. Essa dor que o senhor fala, ela é constante? Ela é junto ao período menstrual? Ela é quando... ou tem algum efeito psicológico quando a mulher pretende engravidar, que ela começa... Normalmente, essa dor, ela pode ter uma piora no período menstrual, né? A paciente pode piorar durante a menstruação. Durante, não antes, né? Não na pré-men. É, durante a menstruação a paciente pode piorar. Essa... normalmente, a paciente com endometriose, a dor não cede com analgesia comum. Então, esses anti-inflamatórios ou buscopan, por exemplo, que é uma droga bastante utilizada, essa paciente, ela não vai ter alívio da dor. A gente faz uma escala, perguntar pra paciente, 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor. É uma escala que se faz no ambulatório, pra gente ter uma ideia. Via de regra, a dor é acima de nota 6. Nossa, é que forte. Que é uma dor importante. Então, essa paciente, ela pode ter... Porque a mulher não é tão queixosa, assim, até se tratando mesmo de uma cólica menstrual. Se fosse em homem, ia ser nota 30. 30, 11. Porque o homem não aguenta... Acima de 11. Não, ia ser um horror. Mas, então, assim, pra essa mulher que tá com desconforto, adolescente, por exemplo, como é que a gente sabe que a adolescente tá com uma dor importante, né? A adolescente que não vai à festa, que sai do círculo social. Então, essa adolescente que não vai com as amigas, não sai, não consegue ter um convívio social, essa adolescente tem que procurar auxílio, porque talvez seja o início de uma doença. E é muito diferente a gente fazer o diagnóstico de endometriose com 20 anos do que pegar essa paciente com 40 anos. Quer dizer, com 40 anos, talvez eu tenha uma endometriose muito mais profunda e muito mais grave do que com 20 anos. Mas uma menina que a mãe te agnosticou a endometriose durante algum tempo, ela deve fazer exames pra ver se existe essa possibilidade? É uma possibilidade mais séria, mais comum? É. As mães com endometriose têm mais chance de passarem pras suas filhas. Então, quem teve endometriose tem mais chance de passar pras suas filhas a endometriose. Existe um componente genético. E aí, a partir de que época essa menina já deve procurar alguns exames? Porque são exames um pouco mais invasivos, né, doutor? São. No início a gente procura não ser invasivo. Então, no início ela vai fazer alguns exames de sangue, em ultrassom e o exame clínico do seu ginecologista. Com o acompanhamento clínico e algumas perguntas que o ginecologista vai fazer durante a entrevista, a gente consegue tratar e manejar grande parte dessas pacientes. Agora, se num determinado momento ela começar a ter uma piora da cólica e uma piora da qualidade de vida dela, aí sim tem que se procurar a investigação da doença. Bom, eu tenho mais perguntas, assim, até que se a questão se a dor só se concentra na área pélvica. Mas fica para depois o intervalo? Pode ser. Então, tá. Então, a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos para falar hoje o assunto do programa de hoje, a endometriose, uma pesquisa que foi realizada junto ao Hospital de Clínicas, junto a uma clínica, sobre as mulheres que têm esse problema aqui no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Tchau.